. 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 para fazer mesmo é tipo ele não é que você podia bem nossa você podia bem representar foco aí que a gente fazer as missões depois você volta também mas eu tô representando a foco só que o cacete é nóis é que que você não fala rapaz olha começar as missão aqui já só que eu não tô no ww ainda na fila filha da mãe nem entrou não eu nem consegui entrar eu tô na fila agora já deixa esse troço aí aberto deixa acabar a itech tem que fazer a parte dele velho filha da mãe do pai é que esse aqui eu não sei se precisa não tem não tem esse aqui não tem negócio não eu de capturar as coisa que tem requerimento de player eu e alan dá para a gente ganhar uns xp aqui enquanto você não entra eu vou eu vou tentar jogar um pouco com essa build aqui de pega em feio é que o que eu vou mostrar com essa pro raço é que da cliente da cliente da cliente da cliente mais também pega aqui pega fica tá aqui a foco Por enquanto, não dá 10 minutos É, eu espero conseguir entrar, tá ligado? Esse bagulho aí mesmo, é foda-se A gente é verde, né? Pior cor Combina com a cor da foda É, eu curto verde, só que... Por o WVW É, dá pra ver na live, que dá que se curte verde É, pelo... no WVW Esse lado verde Dá pra você ficar ali dentro d'água Segurando o waypoint dos caras Na keep Pédio Ó, vi barulhinho Pra gente que? Não, que eu tô no video hall, faz o mesmo barulhinho Do... quando você pega as coisas Ah, tá Eles perderam a oportunidade aí De aumentar a quantidade de missão de guilda Ó, entra aí hein, entra aí Tô, tô dentro Ó, só Tá em EB, cara? Tô em EB Caramba, duíra Só cê vem aqui agora ajudar a matar o pessoal hein Tá dizendo que ele tá em EB mesmo Dessa vez ele não tá mentindo não Eu tô dentro 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 Estão nesse slide alguém? Dá bem Dá bem Pode entrar Tá chute Tá chute Ah, se eles tão em EB E se eles não tem cinquenta pessoas Dá bem Eles tem que deixar a squad aberta, cara Reset Mas eles nunca tem cinquenta pessoas aí Ah, nunca tem cinquenta pessoas Como assim? Calúnia é essa? Essa é uma A única coisa que eu vi os cara correndo Com... Tipo, bastante gente Foi quando tava pra pegar o Airplaw só Que aí os cara tinha duas squads completas Tirando essa vez Olha o Warclaw aí Montaria belíssimo Skill 4 do Warclaw é uma delícia Unblockable Fiquei sabendo dela agora esses dias aí Que isso Qual o Allan sabia desse filme? Fério? Falou pra mim Allan Allan só sabe que quero Só sabe que quer Kill Dwarves 2 depois que entrar de recesso Mas também vai... Dormir, comer e beber em Kill Dwarves 2 Não, aqui beber e comer. Não vai dar tempo pra ele pedir o iFood. Caraca, hoje tá bem, hein? Hoje tá... Mesmo baixando os gráficos, hoje tá bem, assim. Caraca. Vai entrar no Discord assim, você vai falar com Alan, ele vai falar que você não conseguiu nem assinar esse carro ali. Ele vai dormir na sala do Discord, tá ligado? É igual o... É igual o Antônio, tá ligado? É igual o Antônio, tá ligado? Com o Jabuti ligado. Eu tô ligado, que vai fazer isso. Ó, se der mole, a gente dá claim pra Folk também nesse lugar aqui, ó. Se reclamar, a gente dá claim em todo lugar. Vamos jogar! Não sei nem se eu tenho o negócio... Ah, eu tô com... Estou com a arma certa e equipada. Só não estou com a skill certa e equipada, mas tudo bem. Agora... Eu te desafio! Olha o dos muros que tá quebrado É, vai no portão lá, cara Daqui a pouquinho você vai conseguir Entrar pelo portão Sem sacanagem nenhum O portão tá aberto Não, sem sacanagem nenhum Agora o portão fechou É, mas a gente capturou o bagulho Bem folk na lista, sabe? Cara, tem duas pessoas da folk aqui, tá ligado? E a gente tá em segunda na lista de captura Porra, rapaz, a gente pegou mesmo? Pegamos, cara Esse cara queria nem saber não do bagulho Não tinha quase ninguém aqui também É, capturar 3 sentry Cara Capturar 2 camp Tem um rank aqui, 50 mil Será que a gente consegue fazer? É, eu consigo Vamos esperar dar uns fights aqui primeiro Aí a gente Pode Saiu lá, ó A gente tá o quê? Até 50 aqui? 50, né? Ó, eu vi o Alan voando na minha frente Eu tô voando o Alan comigo Passei o Alan Correndo de montaria, isso aí é errado Isso é errado, é... é... quebrado Quebrado é demais Vamos ver o dano aqui Voado o dano Eu matei um lá, ó, sem querer Eu quero ir tentando... Eu quero ir tentando... Tentando dar um... Entrar onde, cara? Oitenta e três por cento ainda, 71 por cento ainda ou não? Cai, cai Fala, me acompanha 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 Fala, me avisou Ata, cara. Ata, ola, ola Ata, ola, da suporte, ó Ata, ola Ata, ola Ata, ola Ai, ata Eu vou matar todo mundo agora Vamos ver quanto de XP que dá essa Quase nada XP Pô Pensei que tá errado Pensei que tá bugado Pensei que tá bugado A superlotação da folk aí Eu tô gostando desse negócio Segundo Sempre a segunda escolha É capturar a SMC Ou ainda é nossa É nossa essa porra A arena net não pode ficar dentro De BG Colocando o negócio deles lá Na SMC, a gente faz isso também Entrou uns camp aqui Ou não né, vamos pro outro lado É melhor né Faixote Os caras estão tentando capturar de novo Aqui Ai rapaz, que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Carai Que coisa É que É que É que É que Isso aí, isso aí, ó, tá sabendo legal. Ah, não, eu li errado, não tem negócio essa semana. Era Capture Road que eu tinha lido, feels bad. Você comprou os dois jardins, ou, Vim? Comprou os dois jardins? Sim, sim, comprei. Esperando fazer os paranauê. Nossa, pra mim não aparece as bandeiras, velho. De Kindle Clang, não sei o que. Sabo, cara. Espera pra aparecer. Por que a gente deu uma volta do caramba pra ir no... Ah, tá, porque alguém falou que Clovan tava sendo... Acabou que não tem ninguém em Clovan. Ou... Ou ele mandou algumas pessoas irem pra Clovan. Espírito, espírito. O Alan falou que não era pra seguir a AI hoje, porque só da AI tava bêbado. Eu? É, falo. Fiquei em 20, só de... Que triste. Gostou esse negócio não, já tava todo mundo morto na hora que eu cheguei aqui. Pra centro de novo. Não, can't be captured. Esses dois tão aqui, né? Eu tô. Eu tô. Eu tô armando. Eu tô armando. Eu tô armando aqui. Não contou o camp. Caramba, olha assim. Pegar um pipa a mais, só a gente. Eu já peguei o baú. Peguei o primeiro baú, olha. Rapaz, eu não falei. É igual o... O Hitek falou aí também, cara. Vai dar clã? Vai dar clã? Não. Não? Tá com o SMC. SMC, rapaz. SMC é da Folk. Escolta uns homens. Quantos aqui de escolta? Tem, acho que é uma missão só de escolta, né? Só que essas missões de escolta é muito lenta, demora muito. Tem uma missão de escolta. Você tem que escolta a 16 e ela. É, tem uma capture de sentry aqui. É porque já tinha um negócio ativo e ela tava vermelha. Por isso. Eu acho, né? Falta de atenção, meu. Agora vai shot. Vamos capturar a espelda. Calha. É meio vazio esse aqui. Eu tô achando estranho esse baguinho. Cadê a zaga em mim? É, eu acho que os caras teleportaram, né? Os vermelhos na hora que a gente for ali. Ou mataram todo mundo antes de eu chegar lá na tower. É, não vi ninguém lá não, cara. Vi só uns meio... Meia dúvida de corpos e uns mortos. Ainda não trombamos ninguém. Ninguém vai comentar sobre essa captura, não, né? Nossa, tá sendo ser bonita, caramba. Ninguém vai comentar, não, né? Sobre essa captura. Não, não. Não sei nem como que a gente capturou ali o negócio. É. Tá pra gente. Tá valendo. Tá dando... Tá dando os guild commendation. Tá filé. Tá. Nem sei quanto tem. Tem que contar isso aí depois. Comprar mais zero bolo. Eu devo ter uns três, quatro. Puxa. Tendo entrar pelo portão ali. Vixe aí, agora é vigente, hein? Vem uma bolha. Você vê que está dentro da bolha. Estou dentro da bolha. Caralho, agora eu vi uma... E a bolha está lá de dentro. Eu vi umas cinco bolhas aliadas aqui agora. Não gostei. Caralho, a gente tem uma porrada também, né, DJ? Acabei de olhar... Essa bolha foi bonita. Acabei de olhar, ó. Essa bolha foi bonita. Acabei de olhar aqui, a gente tem, ó. Um, dois... Um, dois, três, quatro, cinco. Outro... Acho que nem o Jesse soltou do tabulha. Foi a esposa dele que jogou melhor que ele. Tô louco. Dois, três, quatro, seis, sete, oito. Então a gente tem oito spellbreak aqui nesse... Pagem. Spellbreak não fosse... Por isso que eu vi que tinha uns cinquenta bolha aqui. Tchau, certo. A gente está capturando a nossa SMS Agora eu tenho vontade de eu botar mais live da VBW Tô louco Vou jogar mais da VBW Faz isso Eu não estou aqui nem aqui Olhando a questão das... Olhando a questão das escolhas na hora de capturar os bagulho aqui Até parece que tem uns 50 pessoas da Folk aqui Né? A Bane deu claim na keep A gente deu claim na SMC Parece que tem um monte da... E esse servidor vermelho DragonBrand Não, DragonBrand A Subaru NEATFY da S-Glizer é muito massa Qual? Qual é? Aquele das laminas Ah, você comprou ele? Overwatch Pode crer Fala, eu passei do seu lado várias vezes Você não viu que eu tô com o Glider? Não Comprou o Glider que eu tava mostrando pra você Olha Exatamente Que bom Eu queria... Eu queria... Eu queria ter comprado ele como lançou E eu esqueci Ai eu vi que tava na loja O que você tava falando Eu vi que tava na loja Tava olhando o guarda roupa Ele tava procurando um Glider ali diferente Eu vi isso daí Mandei pra você Eu olhei na loja É, tava na... Tava na loja Eu tava ali olhando meu guarda roupa ali Vi um Glider diferente Eu mandei né Que forte ele aí tava Glider Glider diferentão Ó Servidor azul aqui ó Matar esses caras hein Esses caras tão tentando capturar o nosso SMC Pode ir a coisa recuo Matar esses caras aqui Eu tô com os skills errados até agora Falta de atenção da Anice Falta de atenção da Anice Vamos capturar essa... Não Essa... Essa cintra aqui Demora pra capturar uma cintra, meu pai Demora pra capturar uma cintra, meu pai E aí Alain, vai rolar fraco então... amanhã? É a raid amanhã? Não, não sei Tem gente que pode raid? Tem DPS? Não sei cara, eu não tenho Ah, o seu DPS aí ó Dá pra completar Só o seu DPS dá pra fazer a raid Só o seu DPS dá pra fazer a raid Só o seu DPS dá pra fazer a raid Só o seu DPS dá pra fazer a raid Tô voltando... Tô voltando o guild aqui nesse... Da VW Vamo lá, vamo capturar pra ver Cintra Tá na VW Tá na VW Vamo capturar Cintra? Tô que parada Um, papo, um bagulho Alguém estava fora da centro Eu fui o primeiro a chegar Quando eu não estou eu falo assim Eu estava lá, só que eu não fode Nove pipas Só cara, não jogo esse jogo não Esse jogo é muito ruim Não sei nem porque eu estou fazendo live Esse jogo Nove pipas Dois mil de rank Nove pipas Me sentiu mal Olha que cara vindo aqui Olha Fazendo tempo quando eu jogava de berserker Dava muito mais dano que o Maral Eu já ia perguntar Vai ser alugou com Orga É Não deixa de ser um guerreiro no final das contas Tem uma martelada Os caras já deitam Tem que funcionar essa pia Qual é que a gente vai fazer que a gente vai Porque vamos meus compadres Não sei Não deram bem assim Uma promoção dessas do Kaboom Paga nois ai Patrocina nois Paga nois Estão me devendo Estão me devendo Estão me devendo um sorteio desses ai Que eu nunca ganho Eu tenho que mudar essas skills Porque a gente nunca sai de batalha Sempre quando a gente sai de batalha eu esqueço de mudar Estou com as skills de PvE ainda Até agora eu não morri Até agora eu não morri O servidor que a gente ta lutando contra é tão ruim Que até agora eu não morri Eu morri já várias vezes Inclusive estão morto agora Agora eu não morri Agora eu não morri Não to de melee não cara To de crítico Mudei uma das skills Só precisa mudar a outra Tô crítico, tô crítico Tô ligado pro crítico tudo Vou pegar os nodes Vou pegar os nodes É isso aqui Pega isso aqui Ah, isso é uma pressão 32 de 50 Acho que a gente consegue Vamos capturar aquela taula também Fashot, vambora Fashot hoje ta com a tag correta Tag de Karma Train Tag roxa Vem que até agora o Nightbot não falou nada Então vamo mandar um Informação sorteio aqui Deixar no chat ai E aí 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 O cara não conseguiu nem chegar perto, mas tentou. O cara tentou, mas não conseguiu nem chegar perto. Ele deu bola aqui, mano. A vida nem desceu, caralho. Esse DPS tá muito bom, velho. 37. Faltam 11. Faltam 11. Faltam os caras ali. 38. Faltam 11. Caravan Disruptor. Falta só esse pra... Eu já completei o dele, eu nem lembro mais. Não tô efeito. 2 Gold aqui. Do nada eu tava só com 65. Eu até comprei o da Fuji ali. Não completei. Não tinha Gold. Não tinha Gold. Não tinha Gold. Tô fazendo nada mais. A vida já tá, o material tá tudo certo lá. Você também não tá nem logando as suas pontas, né? Não, tô logando agora. Eu comecei a logar assim. Tava logando agora. Ele tá em outra máquina, tá? Do lado dele, logando as pontas. É. Igual assim, esse mesmo que eu voltei a logar. É, é, eu tava fazendo a... Craft... Dei o gol. Falei. Ok. O Ativement. Melhor. 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 A Hightech. A Hightech gostou de fazer Ativement. Gostou. A Hightech. A Hightech. A Hightech. Nossa, você vai gostar mais coisa que eu vou fazer a Aurora, cara. Sensacional. Gostei muito de fazer a Hightech. Aurora, a Borealis. A parte que você mais gostou foi a Jumping Puzzle. Não, se bem que o Jumping Puzzle agora com aquele taco lá tá... Muito fai. Nossa, tá. Foi dado. Na época que eu fiz não tinha... Eu tenho que atualizar o meu taco. Na época que eu fiz não tinha aqueles marcador do taco não, cara. Eu só vou abrir ele aqui na VW. Tá muito bom. Tá atualizado agora. Nossa, tá muito bom. 42, né? Tá da hora? Tá melhor? É o 42. Eu vou botar contigo. Eu usei ele hoje pra fazer a rota de Winterbell. Funcionou? Eu tava contigo ainda. Aham, funcionou. Ele só apareceu que ele tinha... Tinha update, mas funcionou. Boa. Boa então, né, cara. Eu fui lá pegar o... O node. Agora eu tenho agora. Agora se você quiser falar na minha home instance, tem node lá. Tem um node lá. Tem um node. Não vou pegar tudo no meu. O que você tem? Talhou tudo que a Alana falou. Não vi qual que você tem lá mesmo ou só. Onde é o Barry? Onde é o Barry? Se a gente conseguir pelo menos a de xp tá bom, faltam 5 minutos pra acabar E aí, isso aí é culpa da Freya que tá no churrasco, mesmo que ela não tivesse churrasco, a culpa dela não tá no X-Men Ai, ai Isso aí é só verletas Espera, você vai lá vir pra uma casa antes pra quando chegar já deitar no chão assim Aí vir pra uma casa pra chegar em casa já caindo já e tá no chão mesmo lá Tem até gente pra caramba online hoje Demora pra quebrar esse bagulho, velho Perdeu o negócio Olha isso Aqui vem o lugar. Olha o defesa da lá, olha o defesa da lá. Caralho, 45. Falta 5 ainda. Vai dar não. Deus, triste. Vai dar, 25.000 aí. É, dropar aí que o Alan persegue todo dia aí. Aí funciona. Só o pessoal logar, porque o pessoal não tá logando. Ah, então não tem como não. No reset, tá quieto. Eu vou colocar os caras aqui. O que você quer? 47. Ah, tá um negócio aqui recuperando, só pra ganhar XP também. Aqui embaixo, quebrar os vasos. Parece que tá pra puta ali. É. Até uns caras aqui deitados também. Ah, os caras já pularam com 300 montarim em cima dos caras? Faltou quanto tempo. 1 minuto e 48. 2 minuto. Acho que dá, porque aí vai dar o... Vai dar o... Vai dar o... Repel o enemy. Na... Naquela... Negócio ali. A gente pode capturar isso aqui também. Começar já... Batendo aqui. Pegar sempre ali, ó. Acho que aí se paga e dá. Fuj. Calão em vez de usar o meu... e depois usar o lightning flash dele lá, o bagulho lá. Ele usou o dele. O portal não entrou assim porque eu sabia que era seu, porque que era outra pessoa, daí eu não quis usar isso. Feito tudo errado. Ai ai. Ó o cara lá, o cara lá. Quem? Aonde? O mesmo. Acho que ele vai descuidar a Sírgica. Mas se bem que ele vem um pouco, então... A da King ali? É a guild do Deroia? King é a guild do Deroia. E ai Godrix. Beleza? Ai ó lá. Tá falando pra mostrar o seu treinamento ai ó. Tão aqui ai cara, que eu falei, tá crítico. Tá crítico. Foi só entrar no inimigo, tô no modo... Ixi. Não entendi nada o que Alan falou. Tão perdemos o Alan. Tão perdemos o Alan. Tão perdemos o Alan. Tão no... Volta Alan, volta. Juntos seus vivos. Perdemos o Alan. Tá completando o Alan. Completando. Uma e falha uma outra. Falha uma de Centrum, mas depois é... sei lá. Depois faz. Se achar uma outra Centrum, começa de novo. O mais importante mesmo era a de XP. Que é a de XP que é mais tensa fazer os 50 mil. Se emocionou e saiu. Überrado, cara. Alala. A eternet do Alan, para roubar os cabos dele de novo. Pode crer. Deve ter uns caras puxando os cabos la de novo. Carai, tem gente com força aqui, mas não é? Tem? Tinha, né? Já foram um monte embora já. Só ficou o pessoal do PVE mesmo aqui. Era dois mesmer. Foi mal, eu não vi não. Era dois mesmer que tinha aqui. Apareceu até a guild ali. Opa, um cara invisível aqui. Cadê a montaria? Não, tinha um cara invisível na montaria. Errar esse negócio aí, errar isso aí. Não sei se é possível, tá ligado? Não, não é possível não. Tipo, o cara apareceu do meu lado, do nada, velho, montado. E depois desapareceu de novo. Até onde eu sei, não dá pra ficar invisível no montaria, né? Ah, então, isso que eu tava pensando. Também eu não sabia se dá uma ideia. Foi uma boa escolha vir pra EB aqui. Na EB sempre vai ter gente no reset, né? Não, o problema é que geralmente é os Pugs que vem pra cá. Não, ultimamente os Pugs estão indo pro vermelho. Pelo menos nas últimas... Não, a guilda Pug ou os Pugs? Ah, pronto. Tipo, os Pugs, não a guilda Pug. Não basta ter a qual. Tem que ter skin. É até certo, velho. 2 ou 3 reset. Rapaz, o nome do jogo é Fashion Wars, né? Guild Wars, não. É um jogo totalmente novo. Vamos pegar esse bagulho aqui. Espera aí. Launch Mission. Não sei se vocês estão aqui não, mas vamos pegar esse bagulho. Ah, vocês estão aqui. Eu tô aqui. Eu vi... Eu vi isso aí, Alan. Eu vi esse negócio aí. Não ia pegar o bagulho porque ela não tava com a cor. Eu não consegui pegar a Supply, olha aí. Coisa inusitada. Tem que se pegar pra não se gastar. Pra mim, eu consegui gastar uma Supply é bem diferentinho, né? A outra Center aqui, olha, rapaz. Que coisa bonita. Fica montado, né? Tô longe. Não tava lá, não. Tô aí, não, cara. Cheguei lá. Cheguei lá. Muito longe. Eu tô aqui, ó. Cheguei lá. Cheguei lá. Cheguei lá. Eu tô aqui, ó. Eu não montaria aqui. Eu não montaria aqui. Pô. Por que você estraga na sádio, Alan? Já se desci da montaria, né? E os dados Lightning Strike já chegam. É, Lightning, não sei o que lá aqui. Toda hora muda de nome. Tô vendo aqui. Quanto tempo dura o WOW? O WOW 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não, não. Tem uns minutinhos lá de revete. Ah, é verdade. Tem uns 4 minutinhos lá de revete. Tem uns 4 minutos aí que eles resetam toda semana. Dá pra dar 24 horas. Começou em 2012 e não acabou ainda. Entre... Entre 23 horas e 23 minutos e 3... Não. 23 horas e 23 horas e 23 minutos... E 3 minutos. Caralho. Espera. Vamos começar de novo. Entre 23 horas e 23 horas e 3 minutos... Aí, agora foi. Ele fica fechado. O resto do tempo ele fica aberto. Mas resetam toda sexta-feira. E desde então não tá mais em calma. Nesse horário. Agora... O quanto de gente que tem no WOW pra fazer WOW? Fazer as raids de WOW aí depende de guilda pra guilda, né? Viver a... A folk e 53 pessoas. É... 53 pessoas. Ai foi... Folk inteiro aqui. Na verdade A folk toda aqui Folk em pink A sala daqui ó as caras Toma Bora lá, bora lá A sala daqui na montanha esperando o pessoal aqui Aqui atrás Você tá de que hoje? Tá de DPS ou... É DPS Ah tá É tipo DPS Tô tentando aí Tipo DPS e vai olhar Celestial Não, é Valkyrie Ah tá Não sei nem que que é Sei nem que status que é Morri Acho que tem Power Acho que Vida Power Precisa Power Precisa Só tá um Alain montado aqui Quase que eu fico Quase que eu fico ali embaixo Caraca, os caras chegam em cima do Arrow Cart O Arrow Cart automaticamente é destruído Entendeu? De 100% vai pra 0 assim na hora Tá bom DPS hoje tá... Tá bom Hoje não tem ninguém usando Soldier O maluco ele já caiu já O maluco ele já caiu O outro tá com uma pipa Caiu também, morreu Ai carai Ai carai O que que os caras tão fazendo? Quando? Agora eu queria ter dinheiro Pra poder montar um PC bom Pra poder jogar Cyberpunk Ano que vem cara Deus triste Tô zoado Que? Eu não zoado Cê viu ou não? Cês viram a diferença do Borderlands 3 pra... Do low pro máximo? Qual que é a diferença do jogo? Não É muito embaçado cara É tipo noite e dia, tá ligado? É triste Bunny, Bunny Preciso de um Bunny É o Bunny da Fouca Bunny da Fouca aí Que um tal de Alain Deixou Rapaz Mano Não precisa brincar não Também vou usar a mesma tática Tá desgraçado Eu quero poder bater nos caras Aí fica todo mundo usando Warclaw Por isso que eu usei ali também O cara não sabe brincar? Squad, cinquenta pessoas Cinquenta pessoas usando Warclaw pra matar um cara Ai carai Ai carai Oveso é? Cerrando a porta? Eita Aê Mata 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 Depois ainda manda no chat isso Imagina se no WWW tivesse semanas com as paradas só de papel Pô, ia ser massa, cara Minha honesta tá perdendo oportunidade Pô, ia ser muito massa, cara Que aí não ia ter como defender os bagulho Só derrota Desculpa, atrai Quem foi pra trás Não tinha de parada Ela tá com 3k de ping Na época que eu não tinha internet boa Toda vez que eu entrava no T4 eu era 4k de ping A gente tá indo defender uma equipe que nem a nossa Tá bom É, os caras tão atrás de espera Não, tá um karma trem mesmo isso aqui Os caras nem entraram ainda, é isso mesmo? É, os caras estão lá fora É, os caras estão lá fora É, os caras estão lá fora Olá Ah, isso é impressionante Ah, eu não entrei Eu joguei sério Deixa eu estar aqui Mato 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 o golem Mato o golem Mato o golem Desrespeito, esse cara tá atingindo vaca em cima da gente O cara que veio entrar, o cara que veio entrar, entrou. O cara quase morreu, velho. Não quero entrar, não. Olha o louco. O outro saiu, saiu o morto. Eu nem estou usando a skill de cura, cara. Acho que eu vou mudar essa skill de cura aqui. É, vocês vão parar aqui mesmo? Tá bom. Vai shot que é a karma train mesmo. A gente ir lá destruir a... Pra puxar, mano. Tá bom. Deixa pra lá. E aí E aí E aí Olha o clube aqui, ó. O Brasil comanda O meu amigo, não é... Tá vedado no lugar de ficar FK, não, cara. O que é durou bom? O que é durou bom? O cara não dá certo muito não, só se você estiver no time vermelho. Como é que é? O cara não vai ficar no WvW pode ser no time vermelho, mas tem lugar certo. Não tem como, não tem como que a gente tá com a equipe dos caras Não tem como ficar FK não Hoje não O Hightech dormiu, cara É, se você não tá ouvindo o teclado do Hightech é que ele dormiu Eu morri, aí eu tô voltando Ah, tá Uma hora a gente acha o Hightech aqui Bora, uma hora apareço Olha ele chegando lá Olha ele Olha ele vindo aqui, eu tô Eu achei ele no minimapa Vindo do horizonte Eu achei ele no minimapa, ele vindo uma borbolinha azul Como é que é que eu vendo a fala? Me espere no Esqueci a fala dele Só tô cansado por gosto O cara tá cansado Fez nada hoje Eu vou farmando Nada que eu Eu fui farmar lá ontem Eu cheguei de manhã cedo Aí eu dormi só um pouquinho e depois fui jogando Pô, nem falar nada Nem falar nada Nem falar nada Não, não É por isso que eu nunca vou chegar no doido Tô louco Tô louco Tô louco Que isso Assim também é Assim também é Tô com calma Tô com calma Namorado não deixa isso Você virá da freira agora falando do amorado Quem ela falou? O amorado vai viajar E eu vou ficar aqui 5 dias todos Como é que ela falou? Eu vou ficar farmando Agora eu vou fazer história, farmar né, eu vou fazer história né, aguentar a história Ô louco, mano Vamos com calma aí Não é assim não Deixa eu falar com ela, agora você pode farmar né, farmar os 360 gold, mudar pra backspend Aí ó, dá até pra comprar tag Vou pegar o reset com nós Não é só esperar, vai querer a WVW aí Pra chegar, tá chegando A mudança da WVW, aliás Ah, mudança? Aquela mudança que vai vir em 2025, né Chegar Chegar, só mudança Agora fogo foi em terceiro Agora... Não gostei, eu já não gostei não Aí já, aí já tá embaçado, eu já não gostei mais Tudo vindo aqui, mano É ó... Não, isso aí é culpa da freia que ele não tá alugado Exatamente Se é culpa da freia que ele não tá aqui, né Exatamente Se é culpa da minha, eu boto enquanto fizer A gente vai capturar esse aqui de novo Pô... Gostei desse karma trem Pô... Gostei desse karma trem Que preguiçona Não, e eu que tô com o Trailblazer até agora Não tive... Não tive incentivo nenhum pra mudar pra Celeste De tão ruim que os cara inimigos são Não tem ninguém aqui do servidor inimigo Ou se tem, toda hora que a gente vai jogar contra os cara Os cara fogem Eu acho que não tem ninguém do servidor inimigo, né Tem umas coisas aqui Tem umas coisas aqui E sec Olha ali Tô esperando uma briga ali O cara falou em sec ali Eu tô ali já no meio Não, o bom de jogar da VW no reset É quando tem briga Porque você fica acordado, entendeu? Até no karma trem dá pra dormir O cara falou em sec Eu pulei no meio dos cara ali Porque eu tô falando briga Eu tô no meio Você tá vendo coisas Tô chegando na terra e esse cara me cura ali Tô esperando Alguém me cura Tô vendo alguém cair daí Não, tô de pé já Não, não Não, não Não, não Não, não O Hitec tentando se mover no meio do... Fui no meio dos cara lá Não tinha... Porque ela falou em sec Que não tava tendo briga Eu já fui no meio Dois mil e doze, ó... Fim do mundo É, qual que é a próxima... Qual que é o próximo ano que o mundo vai acabar mesmo? Tem que ver isso aí, né? Tem que ver isso aí, né? Dois mil e onze, dois mil e doze... Dois mil e dois mil e onze, dois mil e doze... Dois mil e onze, dois mil e onze... O ano que eu casar... Tris rato... Tris rato... Tris rato... Ai, caralho... Ai, cara... Que triste... Que coisa triste Triste é querer casar É moreno não Feels bad F no chat GG Pra que que você quer casar? Pra que que você quer casar? Deixa o cara mano Oxe Não hi-tech, não funciona não De evitar Medir De usar ali Fale 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 Então Fale 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 Eu estou morto! É cara, esse reset é um troco para a Selection não, mano. Tô louco. Eita. Matando barato? Não, cadeira aqui, estrava, hein? Tô louco, daqui a pouco você cai aí, cuidado aí, rapaz. Cuidado com esse negócio aí, mano. Tá ligado aqueles cupim de chuva? Aparece quando tá chovendo? Então, ontem tava chovendo assim, era o quê? Meia noite, né, ontem. Assim, era duas horas da manhã, aí eu fui descer pra pegar a água na geladeira, né? Aí, tipo, eu liguei, ó. Fui ligar a luz do corredor. Pra quê? Tinha de fazer... A parede tava cheia deles, bicho. Porque a grade não tem, não tem aqueles... A grade do corredor não tem aqueles negócios, né, de proteger contra mosquito, tá ligado? É aberta. Aí, parecia que eu tava num... Tentando... Eu fui até... Eu fui até a cozinha, tá ligado? Cuspindo e... Abanando esses... Esses cupim, tá ligado? O raiva que me deu, bicho. Tá, você tá chovendo aqui do nada. Você tá tentando... Você tá tentando aproveitar a chuva e tal. Aí, do nada, você olha pro lado, assim, tem um monte de bicho querendo te matar. Coisa triste. Jogando da verdade hoje em casa, no corredor. É, isso aí mesmo, cara. É, um squad de 50, né? Contra um cara só. Só um mesmo. Só um mesmo. Formigas aladas. É basicamente isso mesmo, cara. Parece uma formiga com asas. Ai, tem gente aqui. Eu peguei um pouco pro pé agora, hein. Cara... É três mesmo que tem aqui. É verdade. Não deu muita coisa não. Os caras só morrem, velho. Olhei. Ali ali de baixo achei que era gente com força, mas... Pensei que tinha ali bastante gente. O chat vai sozinho só ali o pessoal. Vou pegar um... Sacanagem, velho. Deixaram um de supply só ali pra mim. Isso, é isso mesmo. Essas aí mesmo. Qualquer sopro que você dá perto delas, elas perdem as asas. E as asas não caem não, fica flutuando aquelas porra. Ah, eu conheço você como Siriri. Como é que é o nome? Boa bossa, Siriri. É, aqui a gente não chama disso não. Ah, esse bicho... Tá bugado, tá bugado esse bicho. Não, é o... É, tá com... Tá invulnerável. Vai colocar o Atactivator ali, né. Aqui a gente chama de cupim. Pode, filho. Não, essas asas que se desligam é um pouco inferno. Tem uma coisa que a ArenaNet... É, agora que eu lembrei vendo a... Vendo o banner da guilda ali, do... Dessa tower. Tem uma coisa que a ArenaNet de vez em quando faz update é banner de guilda, tá ligado? Pra você trocar. Só que... Só isso mesmo. Não. Minto. Outra coisa que eles sempre dão update é... É... Decoração de guilda. Sempre tem decoração de guilda nova. Mas tipo... Não tem... Não tem como... Fazer umas outras coisas dentro do guild hall. O limite ainda é 2 mil. Decorações lá dentro. Que 2 mil é bem pouco. E... Você não tem mais missões de guilda diferentes. Podia dar pra rotacionar. Podia dar pra... Fazer umas missões diferentes. As missões novas. Pelo menos 1 ou 2 missões a cada novo mapa. Se eles lançassem ia ser filé. Podia ser daquelas missões mesmo de capturar... Capturar os... Os NPC, tá ligado? Que a gente faz de velho. É Bounty, né? Voltar! Precisa adicionar essas missõezinhas lá e fica legal. É... Seria legal se tivesse Bounty inclusiva de guild halls. Como assim? Fazer Bounty tipo... Dentro do guild halls e pegar pro... Ah tá. Ia ser legal mesmo. Que dia que eu sorteio? Terça-feira. Terça? É... Não sei que... Não sei que... Não sei que hora que eu vou gravar o vídeo não. Aí se eu vou... Não sei se eu vou fazer live. Sorteio. Ou se eu vou gravar um vídeo. Postar. Tem o fato... Tem o fato também de eu ter que esperar os caras responder. Porque se não responder eu tenho que sortear outra pessoa. Eu tenho que ver. Não sei se eu vou... Avisar pelo... Pelo tweet. Ou se eu vou avisar pelo twitter. Ou pelo youtube. Tem que ver. Tem que ver. Também era... É... Essas... Dá pra usar essas... Essas... Essas CIGs do WVW em PVE também. Em alguns locais. Tipo... Você mesmo colocar a CIG. Tá ligado? Tipo... Silver Wishes tem. Nesse novo mapa tem. Tem umas CIGs lá. Pra você ter a habilidade de colocar a CIG temporariamente no local. Por meta. Isso iria melhorar a circulação de CIG. Tá um pouco mais barato. Um pouco mais barato. Seria CB24. Esperar você ter a possibilidade de colocar a CIG de CIG. Essa é a base de CIG. Compreendor do ZD. Quero terá oar. Compreendor do ZD. O ZD de ZD. Compreendor do ZD. E para ter uma satanço. Compreendor do ZD. Compreendor do ZD. Compreendor do ZD. 3N. Compreendor do ZD. E para ser o que a CIG. Compreendor do ZD. Compreendor do ZD. Compreendor do ZD A gente ainda tá com o SMC, mano. Tá aí, né? Tá. Então, pode vir lá. Já colocaram até a TACTIVATOR lá. Eu tinha visto. Eu ia colocar aqui agora, mas os caras já estão mais... Os caras não reclamam não, porque... Um, a gente... Todo mundo, toda guilda de WWW sempre deixa liberado. Activator. E dois, é... Se você tiver com a guilda com o level máximo de... Do seu salão de guerra. Tanto faz, entendeu? O que tá representando. A Tower, o Keep, etc. Estela. Por que a gente já dropou Siege aqui mesmo? Quatro minutos de... Ah, tem uns caras ali, ó. Ah, tem uns caras ali, ó. Eu rejeito suas filhas, né? O Daniel Brown! Ahn... 2 gold? Caraca, que hack é esse mano? Tá acelerando o Spine Gate Pessoal, um dia daqui, um dia daqui já O cara fez a daily de ontem e não clicou no baúzinho Eu te disse Ok Até que tá dando pra upar uns rank aqui Dipola Eu acho que vou comprar pelo menos mais 2 lotes de template aqui de armadura Deixa eu até clipar o que você falou aqui, pera aí Eu vou esperar ter uma promoção, porque tá muito caro Tá fazendo quantas builds lá? 50? Ah, eu usava 6 né mano, agora não tem como Só 6 saco não Ah, eu só usava 6 mano, que isso ó Tinha 6 pronto lá do pau do meu, ele não sabe de da VW mas... Usava 6 cara Se quiser Toda vez que a gente fazia um fight no da VW eu trocava de build Mas... Eu tinha uma build pra... Eu tinha uma build pra... Pra quando a gente era do time verde Tinha uma build pra quando a gente era do time verde Ah, e esse... Esse aqui tem Esse aqui tem Tem a build do... Tem a build do... Do primeiro do... Não... A do azul... Tem uma... Build do azul... Build do azul... Build do azul e do... Vermelho... Vermelho é diferente, pode ser A do verde era do... Eu tô ligado que a do verde... Era do... Era do... Era do Ziak Tô ligado, Dias Tô ligado Tô ligado Não vou mentir não Esses 9 pipa aqui tá bom demais, cara Podia... Podia ser 10 né, mas... A situação é triste Tem dois malucos lá em cima capturando... Capturando atalho... Será que a gente ganha participação? Eu tava ali batendo no portão... Bom, defender SMC maluco... O povo tá chegando... O povo que inteira tá chegando... O povo que inteira tá chegando... Três pessoas... O Hulk é bem em peso fazer essa defesa. Viu a Hulk e fugiu. Olha lá. Olha o medo que os cara tem da Hulk. O Hulk é a gente pega a equipe dos cara de novo, cara. Ah, o cara usou a elite skill dele, dá pra ficar invulnerável. Triste. Primeira vez que eu vejo taluk. Nesse reset. Tanta gente que tem aqui. O War Shot tá indo pra equipe dos cara, velho. Não é possível. Só esperando o pessoal destacar aqui. Chegar. Não é o disco. Tenho melhor se fosse disco. Staxxxtaxxtaxxxtaxxtaxxxtaxxxtaxxxtaxxxtxxtaxxxtaxxxtxxtxxtxxtxxtx xxtxxtxxtxxtxxtxxtxxtxxtxxtx Não, não saiu do circo Ninguém saiu do circo não Cadê uma pessoa Entrei do outro lado lá Não quer? Quer naquela frente do outro lado? Aperta do Deixa o pessoal aqui Eu até queria Mas aqui é mais XP O cara conseguiu voltar lá pra dentro Já tem gente vindo Já tem gente vindo Vindo 3 mesmo Hum Eu usei os raios e trovões aqui É só mesmo Hum É um leve Hum Grande merda Ah, vou mentir não Toda hora que eu vejo Condition, na hora que eu pisco Eu acho que a Expondition sumiu Como que eu não to usando aquela outra build pra poder assistir a Expondition Agora que eu vejo gente Agora que eu vejo gente Dos caras Ataque meu objetivo Ataque meu objetivo Tá tudo ali ó O cara... Aqui é a guild da PDF Vai shot tá pouco se ferrando pros caras Farmando só Ele tá no outro 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 Tô escondido Olha lá 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 Olha os caras... Olha os caras... Olha os caras vindo Olha os caras vindo Finalmente Morri Finalmente Morri Tô louco Vamos com calma rapaz Não é assim não Tô vivo? Não meu irmão Não Ventei de novo Morri de novo Ventei de novo Foda Tá ligado Acho que Vai shot Espamando Cora As cara vieram numa convicção que ia matar gente Tá ligado Os caras tão motivados Morreram todos Bixi, eu não tô aqui não Você voltou no spawn? Tem Oxi Eu morri pra pegar Hero Banner Morri pra comprar item E dropar um Hero Banner assim que você falou Dropar um Hero Banner dentro do camp Agora ficou troll porque o nosso Banner ficou do lado do Do Banner do banco Ai ai Cara vai pegar o bagulho no Banner do lado do banco Eu fazia isso direto só que eu fazia com o Eu não lembrava que o Banner do banco Foi o NPC Só pra zoar com os caras mesmo Não Muito triste Trinta e dois segundos Trinta Tá bom demais Subindo os picos assim Retado Não deu nem uma hora ainda Eu tô quase terminando por 11 Só um minuto, já volto Beleza Caraca, dois minutos velho de R.I. Sacanagem Parece que ele vai de sacanagem Parece que ele vai de sacanagem Não é possível não Eu caí no pior lugar aqui Consegui cair Não tem mais Eu vi Cíloramã Não morreu ali Natal. O baixote não decide, velho. 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 Você vai ver todo esse gold que você fez a dor dele. O baixote não decide, velho. 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 3, só com 3 IAC Problema não, só tem que segurar enquanto a gente tiver online Depois que a gente tiver offline aí Sério Tem muita suplica aqui ainda Suplica aqui Eu estou mais rápida como a gente Eu estou mais rápida como a gente Eu estou mais rápida como a gente tem que ver Eu estou mais rápida como a gente tem que ver Eu estou mais rápida como a gente tem que ver 7 tá bom eu acho 4 essa 4 Esse negócio de guild eu esqueci o nome Incomendations Eu estava fazendo nada quando eu era de PvE E de PvE é tecnicamente mais fácil Os caras estão ali atrás Eu estou aqui parado aqui no meio dos caras Eu nem vi Sou vivo ainda Corri De novo Não agora eu mostrei mesmo Fiquei paradão lá Não morra lá Morreu Não é? Não é? Sim Não é os caras estão ali Não é? Eu vou me executar Tudo bem Eu vou me executar Ai eu me executar Eu vou executar Não é? Agora eu morri Um monte de gente Fugiu Primeira vez que eu morri Dá pra ver, dá pra ver aqui nesse reset Eu morri mais três vezes Aí eu troco pra Celestial Os caras sabem quem é o Hightech Hightech tá no grupo do pessoal da Você tá no grupo do pessoal da Bane E sabe quem é você mesmo Ou você não representando Deu ruim, deu ruim Finalmente deve saber Eu nem vou parar de passar despercebido Deus pede Passar despercebido com esse monte de efeito Oxe Parece que o cara tá com 16 Não é que eu não Não sei, eu enfiou já aí Ghost Na... Ghost eu acho que tem uns 4 Ou 6 Tipo Olha o Taluk sozinho Ali Justo Não é que eu não Não é que eu não Não é que eu 모� Gente Desking Algum Todo Além Seja Salud, mano. Ravon Será que a Ravon ainda farma? Não sei, um bot de coffeeline Ah Acabou de ficar online de novo Acabou de ficar online de novo Será que a Ravon já está? Não, ainda não O que é a Trisha? Uh-huh A Ravon A Ravon A Ravon A Ravon A Ravon Que serve é esse X-Band No reset sempre lota Talvez eu era a ilusão em todo o tempo Um Mesmer Um Mesmer Aqui ó O que é o cara? Eu já vi esse cara Estal de Ravon Estalvado Estal de Ravon Estalvado Tem uma galerinha aqui Tem uma galerinha aqui Olha, olha, olha XP, 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 XP Pula, pula Pula, pirata Aí é o outro personagem Pô, você é o nome do meu Warrior Ah tá, eu pensei que era isso Você é o meu Warrior, meu Warrior chama Já fugiu todo mundo, cara Não adianta não Cadê os vermelhos Pra lutar com a gente Vou pegar nodes aqui Olha lá, PDF Tá em Rogue Square Pula fi, agora sim, agora sim A gente vai bater de frente com os vermelhos, hein Posso pular do Arclown na hora errada Pula aqui Do lado errado também Pula aqui 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 Porra 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 Não sai não Assim não Calma Quero ver Sozinho Sem suporte Nenhum no meio dos caras Viu a shot Não tem suporte Porra Morri, mas que bom que morri ainda que cheguei no jogo Porque o jogo tava voltando e voltando agora Daquela hora De vez em quando o jogo dá umas travadas assim também, cara Ainda bem que Não saiu do jogo Eu tenho... É, tem três pessoas na fila Vai saber se essa fila tá certa também, né? É, os caras mataram a gente aquela vez lá por Descuido nosso Que a gente não viu os caras vindo Que até agora eu não vi Eu não vi motivo pra eu mudar pra Selection ou não E aí E aí E aí E aí E aí Oubão cinco por cento E aí E aí Ah, 5 pessoas, agora entendi, eu tava tentando fazer o sentido da mensagem do cara, do que o cara tá querendo falar, 5 pessoas 8 pips Como assim? 8 pips é muita coisa cara, tá em diamante já, cara É um mesmer cara, que tem aqui 5 pessoas, 5 clones do mesmer no mesmer mesmo não tá aí no jogo O cara viu, o cara viu 5 pessoas, é um mesmer só Tipo, o mesmer na verdade nem tá aí, ele deixou 5 clones, ele saiu foda, ele ia dar nada O mesmer mesmo é um vaso Eu deixou 5 clones aí Cês vão querer fazer rádio amanhã? Ah, se tivesse a gente, eu tento Tem que ver né, porque a gente precisa de pelo menos um healer né Sim Ah, não vou logar o meu druida não Meu druida tá lá, pode Tem uma set inteira que eu vou quebrar Não, nem mesmo O Alan, o Alan tem uns personagens de healer Não, eu tenho um druida lá O druida lá, eu vi que tem a sua cena e eu vou quebrar Então, eu posso ir de rio necro Mas aí alguém tem que ir de Alguém tem que ir de cronomança É, mas quem que vai de cronomança É, então, quem que vai de cronomança Cadê o... o... Vamos ter armadura de cronomança O... o Jonas Cadê o Jonas É mesmo né Será que a mulher dele matou ele na chinela? Será que a mulher dele matou ele na chinela? Ó, a folk tá em segundo de novo ó Acabou meus docinhos Meu Deus Que lindo Como assim acabou? É que eu não consegui estacar tempo suficiente Estaquei só uma hora Poxa rapaz, eu te avisei era, sei lá Oito e meia Ah sim, só que eu falei Ah, vou fazer mais tarde Aí a hora que eu ouvi Já era três com as mães Ai ai Eu curto jogar de suporte Se precisar Tamo ai Ai ó Aparecer gente pra jogar na raid Ai a gente O problema é que o pessoal que sabe fazer não gosta de jogar de suporte O problema é que o pessoal que sabe fazer não gosta de jogar de suporte Ai a gente nunca tem grupo pra jogar Essa galera Essa galera aí é difícil Essa galera que sabe jogar de suporte Tem os personagens montados 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 E eles estão brigando É o wing, tipo, pro pessoal passar mais de boa, né? É mais facinha, mas é porque eu curto pra caralho o primeiro e o terceiro boss, eu acho muito foda. Eu acho muito da hora o primeiro e o terceiro boss. As vezes eu não mando o personagem pro suporte, porque se for ver o personagem não carrega só. É, mas a questão de rádio... Só esses grupos, assim, mega organizados que conseguem jogar sem suporte. Grupo casual precisa ter suporte. Se você tiver um grupo casual de 10 pessoas e tiver 2 Cronos e 2 healers, você tá feito. Não precisa nem ser aquele substituto lá do Crono hoje em dia. Se você tiver a comp com 2 Cronos, um Firebrand Healer ou o lugar do Firebrand, o Druida e um heal necro, você tá feito. Eu acho que é o heal necro é muito bom, velho. Melhor. Hum? A hora mesmo você quem sabe jogar é o Alan, né? Geralmente a gente jogava ou com o Firebrand lá do Balder ou... Eu não tô com o cabelo demais, não tenho mais coisa pra fazer. Isso, o Skyj. Não tenho mais adaga pra... Ah, o Horn pra healar. Pode ver que a cura... Até na escolta tava baixa lá. Tava cura na escolta. Mas na escolta a gente não tinha healer, não? Tinha? Não, eu tava tentando fazer healer mesmo, não consegui porque eu tava sem a build. Então, é por isso que não tava dando heal, cara. Sem build de healer não vai dar heal mesmo, não? Eu tava usando staff. Tava girando tantas auras. Isso aí a gente vê direitinho, com calma, à medida que o pessoal for voltando. Se o pessoal for voltar mesmo, a gente vai montando, ó. O DPS é legal e tal, mas... Então, o Grupo Casual precisa mesmo é um suporte. O DPS a gente consegue jogar no... No chat da guilda lá, treinar a gente, entendeu? Toda hora. Pessoa nova. Head-to... ... . 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 como é que é o nome das skins, que é as skins feias lá obsidian obsidian isso ai que muda toda hora de cor com todo reset vamos ver a história é minha a história é minha foi aquela vez lá que a gente deu mole entendeu não vi os cara chegando por trás ai morreu metade do squad lá não deu pra dar sustain no resto da briga e aquela outra que eu quase morri também que eu pulei no lugar errado com com a claw foi culpa minha também mas ai eu consegui sobreviver ficar vivo tava dando finish no cara ali e aí 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 naquele mapa alpine aí tem um local que é perto do spawn point de um acho que é perto do spawn point dos azuis que é do lado do no no sudeste do mapa no sudeste e aí e aí e aí e aí e aí passa na pontezinha e sobe pra entrar na tower né pra poder matar aquele guarda lá fi se você não tiver pra parede lá você pode tomar um você pode tomar um knockback e ir lá embaixo eu tô falando porque já aconteceu comigo e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? 1,47. Rapaz, o negócio tá bem rápido, tá passando bem rápido, os tics. Mas acho que é porque a gente tá capturando um monte de coisa também. É. Fica só correndo de um lado pro outro, acho que é a sensação que tá mais rápido. Tá louco, cara. O Legendary Castle, Lorde aqui da Fouke, olha. Que coisa. Vomitir não, na hora que eu dei clean aqui, eu achei que a gente não ia ficar nem 5 mil direito com a SMC. A SMC já tá T2 já. Fala senão que ia ficar muito tempo não. Tf tá ali em cima. Os caras não caem em cima da gente aqui. Beleza, acabou. Pera, deixa... Porra. Como é que eu ganhei lá? Deixa um pra... Morreu. Acho que foi meio... Foi só um, foda. Acho que foi meio... Desperdiçado essa bolha aí. Então... Foi Chester não. Info. Speed Arc. Pena que vão perder a T1. Sabotagem de... Sabotagem de... Tem muito tempo que eu não vejo esse... Esse improvement no Atal, é cara. Tem 657 na squad de supply, a gente não precisa de supply. É, talvez a gente precisa se o Vachote quiser tentar capturar a equipe dele de novo, né? Uhum. Eu rejeito seus poderes. Como é que vocês vão ali quebrar a trebucheta? Eu vou ficar aqui atacando o Ward. Você não pode me enxergar. Olha isso. Vamos lá. Crystal Desert. Crystal Desert e Darkhaven. Dragon Brangiosaurus Furnace. E X-Bent, Gate of Mad. um... e X-Bent... um... amoxo- e X-Bent um É um mesmo Cara, eu vou mentir não, esse Glyph of Ripping é muito bom Cara que você não precisa, só precisa pegar um Node Bem que no WW é aleatório né, mas tem hora que só precisa pegar um dos Nodes E pega todos Eu vou tentar fazer um farm de inter-barry hoje É muito mais rápido que fazer com esse Glyph Depois eu vou testar, eu nunca testei com ele É muito mais rápido, você pega só um Node e as vezes não dá tempo com os bichos de bater É, eu tinha que medir o tempo médio Eu tenho um vídeo ai de um Glyph Caralho, morre fi Talvez eu fosse a ilusão ao longo Eu tava achando que eu ia ter que usar as minhas skills contra o cara É, eu vou pegar em média lá o tempo daquele vídeo lá que eu tenho anotado Depois eu vou dar, se bem que Nem sei se tinha montaria naquele vídeo lá Aí é, pegar o tempo médio que gasta sem Sem não, desculpa O Glyph O Glyph O Glyph, é E dependendo, se não demorar muito As vezes dá pra fazer algumas vezes por semana Porque O negócio lá é muito bom, cara É uma Winter Barrier é muito bom pra pegar Unbound Magic Uhum Você tem o Winter Barrier lá Eu tenho mais de 2 mil É Blood Rubies no banco Então, se eu tiver um Bound Magic Eu consigo os Os Trinket de lá de Bloodstone e Fane Que dá pra resetar, fácil Lol Lopes fazendo uma rede com um grupo de 4 pessoas E aí galera Valeu aí pela raid Jogar Guild Wars Com todo mundo aqui Pro WW Aproveitar o reset Tem gente com força aqui no WW Hoje Tem, tá bom Então já Aí é Eu queria fazer Queria fazer umas Os comparativos Entendeu? De farmar esses nodes Aí Tava tentando fazer Rome no reset Mas no reset É complicado mesmo Reset É bem complicado É pra ver Mas o servidor fazeu Dependendo do mapa É Aquela hora que a drink Por exemplo Tá ativa É um horário mais tranquilo Pra fazer reset Mas no É pra fazer Perto do reset Naqueles mapas De bug Que tá rolando Dá pra fazer no reset Eu fiz Outro dia Tava pegando Outnumber no reset Tô louco Hum Hum Certo Ah é Mas Realmente Cara Vai pegar um Tão Hum Parece piada Hum Parece piada Parece piada Parece piada Parece piada Parece Parece Mas é verdade Tão piada Não tem como não Cara É caramba Pra fazer raid Fazer É É De a ideia Eu já tô falando Já tô com outro pensamento Aqui Tô pensando um monte de coisa Ao mesmo tempo Pra fazer Pra fazer Reset Fazer roaming Perto do reset Assim É bom você fazer antes Não depois Boa live aí Beleza cara Vai lá Bom descanso aí Pra você É Aí pra fazer Pra fazer roaming Tem que ser naquela hora Mesmo que a drink Entra Porque antes disso É muito complicado Cara Fazer roaming E eu até animava também De fazer roaming Mas Eu gosto de jogar com o necro Cara O necro é muito Muito lento É muito lento É muito lento É só botar um skill que corre Bota aquele monte de skill que corre É É o É massa fazer Fazer roaming com o raper Eu gostava de usar A great sword Aí ó Pô droparam um monte de coisa Aqui ó Cadê o Alan? Fica Fica entrando no F1 E saindo Alan Você voltou não? Na base Ah Voltou Vai trocar um monte de coisa aqui dentro Vai trocar um monte de coisa aqui dentro Agora o Vai shot Esperar o vai shot Decidir Voltar do banheiro Aí é Como é que tá o Como é que tá o farming Das Blood Rubies Tá ligado? Hightech Eu consegui o farm Farm das Blood Rubies Tá legal? Ou você só faz mesmo de Winter Bear? Eu faço só Winter Bear O resto eu pego tudo com o da VW Hum Saquei Depois eu vou fazer o teste com os farms da Winter Bear Pra eu ver Um leaf novo aí Tem muito tempo que eu não Faço farm Depois Pra quem Pra quem veio É peraí Pra quem veio da raid aí É Exclamação sorteio aí Não sei se vocês já entraram Tô fazendo sorteio de 100 gold aí Três pessoas vão ganhar 100 gold Vai até semana que vem Comprar 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 o quê? Comprar uma raid Não dá cara É muito mais caro Sério? É mas aí Até grupo casual Hoje em dia tem raid Tá ligado? Em 2012 O pessoal vendia dungeon No Guild Wars 2 2012 2013 Aí é Hoje em dia o pessoal vende raid Mas é É fácil se você tiver um grupo Se souber as mecânicas Você faz Não precisa nem ter aquele DPS gigante É só de saber as mecânicas É só de saber as mecânicas já Já dá pra fazer por exemplo É muito melhor você tá em um grupo que sabe todas as mecânicas do que um grupo que só joga com DPS alto Porque o grupo que tá com DPS alto às vezes quando baixa o DPS ele não vai saber se adaptar O grupo que sabe muito bem das mecânicas vai saber se adaptar E tem aquele negócio também né A gente tá jogando é pra Não é pra passar raiva não É pra se divertir Pra ser elite O que que a gente tá fazendo aqui? Tá chamando a atenção dos caras? Parece Sailor amando Eu já vi esse cara morrendo há 5 vezes hoje Já Cai toda hora esse cara Dessa guilda sua aí cara, essa Bane aí Ainda não entendi o que o Vashat quer fazer aqui Se ele vem aqui só pra preencher o saco dos caras ou se ele quer tentar capturar isso aqui Entendi qual é dele não Caraca, os caras estão cheios de siege aqui A gente tinha capturado esse negócio aqui não tem nem meia hora né cara Os caras já encheram isso aqui de siege Ele quer capturar mesmo, ou então puxar os caras ali pra dentro né Pra poder provocar um fight Eu vou pular aqui O cara caiu ali Não vi o que que fizeram Se o cara caiu Morreu de queda Eu vou salvar a SMC que é a SMC da nossa guilda mano Vamos lá porque Eu vi esse suicide ai Alain Meu caramba Alain ta cansado Alain ta descansado Alain ta achando Põe é Eu to fazendo o stream aqui Eu não to vendo as coisas que ta acontecendo não cara Tô assim, cê viu, cara? Não tem como, cê tava salvando esse câncer. Eu vi esse suicide seu aí, cara. Suicídio não é o... Eu tava descansando, cara. Não é o jeito não, cara. Isso aí é falta de codeína, aquela pessoa. Falta de codeína. Em casa de investigação policial não tem nada a ver com esse pessoal aqui, entendeu? Não sei nem o que é folk. Eu não conheço ninguém aqui. Não sei como é que me colocaram nesse discórdia. Eu não sei mexer no discórdia, entendeu? Não sei nem como é que sai desse discórdia. Eu estou disposto também a ajudar as investigações policiais aí. Estou disposto a me ajudar. Eu tenho um de... de supply só. Pera, zero. Caraca, tá cheio de supply aqui também, ó. Supply aqui. O Vozhot. Tá fora. Aitec tá perdido. O Vozhot. O Vozhot também tá perdido. O Vozhot. 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 O Voz. 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 As dicas são boas? Hum? As dicas são boas? Ah, se você já tem Gold, é Ah, é Flip que ele tá fazendo? É, não... Flip e Crafting Crafting... Vem em behind É Quase que eu caio embaixo Eu vou knock it back Pô, tem um grupo no Reddit Pra você poder vender as coisas sem pagar taxa no TP Tipo, eu não assisti tudo, mas o pedaço que eu assisti era basicamente eles, sabe? Tipo, os caras... Ganhando sistema É, eles formaram um grupo de... De guildas que vendem raid, tá ligado? Basicamente É onde os caras fazem bastante Gold Faz sentido, porque... Uma raidzinha Porque tá sempre... Tem sempre gente disponível pra poder vender, tá ligado? Isso Uma raidzinha é bem cara E os cara ultra casual mesmo, não faz raid não, cara Pessoal ultra casual É o pessoal que não tem tempo de aprender raid Mas o pessoal tem dinheiro Eu acho que tá pegando os nudes ali, mano Olha aí Milagre O cara que tinha... Que tava fazendo um vídeo com ele lá, tem quanto de Gold? Então, é que eu era os caras Ah, tá, tem mais... O que menos tinha Gold lá, ele tinha 20 mil Vinte mil Vinte mil ainda é pouco É o cara que tinha menos É, vinte mil ainda é pouco E esse cara que tem... E esse cara que tem... Eu sei porque os caras que vendem raid Os caras que vendem raid geralmente tem duzentos Vinte mil Então, esse cara que... Que tinha vinte mil Então, esse cara que... Ele falou que ele começou... Ele tinha tipo... Quinhentos Gold E aí um... Amigo dele chamou... Se não me engano foi um amigo dele Chamou ele pra... Aprender a fazer raid E aí ele começou a vender Aí tipo... Mas parece que ele faz bem... De vez em quando, entendeu? É, os cara que faz raid... Os cara que vende raid todo dia O cara aí tem duzentos mil, tá ligado? Eu sei porque antigamente uns cara... Antigamente tinha uns cara que fazia raid e... Que fazia live, tá ligado? Aí eu assistia Aí tipo... Quatro cara da mesma guilda, tá ligado? Quatro cara da mesma guilda vendendo raid Nenhum dos... Dos quatro caras tinha menos de duzentos caras, né? É muito Gold, mano Amo E esses cara aí... Eles conseguem transformar esse Gold aí... Em dinheiro, tá? Sim Pega um serviço desses aí... Tipo aquele PVP Bank Eu não devia nem tá falando desse tipo de coisa Nossa, perguntou dos... Dos Blue de Ruby... Acabei de fazer mais cinquenta aqui Tô louco Tô louco Tô fazendo umas... Reward Track de... Determinar as armaduras Eu tô acho que três peças Eu tô destacando esses materiais aí, né? Quero ter tipo duzentos e cinquenta de cada um, pelo menos Pelo menos... Taquei Pelo menos duzentos e cinquenta de cada um Eu tô quase jogando fora os que tem no banco lá De tudo que tem É, porque você pega com os nodes, né? Todo dia, né? É, mas aí todo dia que eu entro e falo Ah, vamo lá... Home... Farm de Home Instance Ninguém fala nada Foda, né? Cara, não quer node de graça não, cara É farmar o node dos outros de graça, né? Vi lá a mensagem lá, não falei nada Eu tava... Eu nem vi a mensagem Inclusive depois, eu lembro Dá pra falar A única vez eu tinha uma mensagem Foi o Wallace Mandei a mensagem lá no grupo Lá pra Frey Que sempre vai Ela tá... Ela tá comendo churrasco Ela não tá online, né? Ela tá... Bebendo Ih, cara Ela parece aí bêbada Ou ela entra aí Ou ela já vai tá deitada no chão Só deixou preparado Deixou o chão preparado Porque a Frey, ela... Não... Ela precisa chegar bêbada Já tá chegando toda a torre Já... Opa! É... Até que mesmo É... Eu achei que era algum caso, tá ligado? Damos que eu saia Olha isso Que bonito Eu vou fazer a história pessoal toda Do personagem dela Fica cinco dias direto jogando, viu, João? Sim O personagem logado O pessoal da ArenaNet vai até mandar mensagem pra ela parar de jogar e dormir O meu ou alguma coisa Não sei lá, tá disponível dela Eu não recebi essa mensagem aí não Mas você não viu, né? Ela falou... Ela falou esses dias aí Não recebi essa mensagem O cara fica no Discord Ou no WhatsApp É mais tempo do que eu Eina Ó... A Kura não tá vindo, mano A Kura não tá vinho Ou uma Kura não tá vindo Cura Não tá vindo O Chief não sabe jogar de Chief não, ele morreu Eu fiquei vendo esse Chief aqui, tentando entender o que ele está fazendo ali Lava Shot Cadê o Dice? Cadê o Dice? Qual é o Cut ali? Esse é o Cut Se bem que não dá para ninguém usar por enquanto Vai ficar nessa daqui de ninguém se mexer? O cara que morreu ali atrás não foi da BN não, né cara? Tá vendo que é o que? E aí ó Tá vendo, né cara? Tá vendo? Eu não vi o buraco ali não? Não, porque eu vi que você estava aqui dentro, eu peguei e falei Eu vou vim pra cá também Deixa eu rolar sozinho Tem bastante gente do lado de fora Tem suplé? Vou fazer isso aqui Tem suplé Desculpa Especial Eu sou energético Eu não posso acontecer Desculpa Então, o Vashot já foi direto para cima dos caras Ôi O Vashot já foi direto para cima dos caras O Vashot quase caiu ali agora Ou foi o cara do lado do Vashot que ele quase caiu Tá difícil acompanhar Eu vou te desafiar Quando você cair a habilidade Como é que é? Vocês caem do lado de fora? Não, tamo aqui entre os dois portão Ah, ta A gente ta tentando derrubar o portão Pra entrar, nem é pra Mas tem que derrubar pra entrar mesmo, não é pra sair não Pra sair tá não Pra sair vocês vão encontrar os inimigos tudo aí fora Vão respawnando Tem que quebrar aí Caraca, fiquei parado dois segundos e caí Cadê o Vaxote? O Vaxote ta lá em cima E ai Cacete Ficou mal Segunda vez nesse reset que eu morro Tipo E as duas vezes foi Tipo minha Vaxote Vaxote também morreu Então não vou falar nada Posicionamento errado Ihhh Ih cara Fiquei sair de combate agora Pra poder Tá É cara Eu acho que vocês vão morrer hein É Já é Já morri Caraca esse banner da Folk aqui Perto do Desse Desse banco aí Tá muito troll Vei Ficou muito troll Onde que tá o banner? Tá em cima do NPC de banco Tá em cima do NPC de banco Eu nem pensei nisso Ah não pensou não Joguei Tipo Eu não tava nem aí Nada Será mesmo que o cara não pensou? Pô vai Ah vai vai sumir Vai ter o Vai ter uma posição de bug aí Do Ah vai vai sumir Supervisor aqui ó Ah Ah O cara quer matar a gente Aqui é isso mesmo? Cadê seu Deus agora? Cadê seu Deus agora? O nome da guilda do cara The Outer Gods Ih Banner da Folk aqui Banner zoeiro Banner zoeiro Banner zoeiro da Folk Toda vez que você aperta F aí né Ele dá refresh no banner né Fica aí Fica aí Ah pera que eu fui pegar o banner Você já abriu o banco Então Você caiu na Na trollagem do Alan É na trollagem que você é invertida né Quando você vai abrir Você tem que clicar em cima O banco você perdeu o banner Você tem que clicar em cima do banner Selecionar o banner E só depois apertar F Quando chegar apertando F não Senão você cai na trollagem aí do Alan Ó Vai morrer Vini ó Vou lá Ah não É não Tinha a vez que ela tinha um monte de gente Porque tinha menos gente Eu acho muito fodido cara Você pular com Com a claw em cima dos cara velho Uma vez que eu disse Tejado Doce E doce Um 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 termos Um 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 O pessoal reclamando Os mapas normal de Tyria aí pessoal Sem montaria é difícil É sacanagem cara Os mapas de Tyria tem waypoint A cada 2 metros velho, não é possível não Só reclama Não dá pra jogar sem montaria Hoje em dia Que isso cara, negócio de montaria Não poderia deixar os outros mimados Por isso que a comunidade do Guild Wars 2 Tá Você viu o Reddit esses dias Esses dias eu abri o Reddit Eu quase fui fazer pipoca Pra ler o que tava escrito lá O pessoal do Reddit Tava brigando entre si Um comentário Que marcou Por isso que eu não entro no Reddit mais Aí os comentários de baixo é tudo Vai embora O que você tá fazendo aqui Os cara tá mó salty Salt É um quilo de sal Cheio de sal Quinta por cento Vinta por cento Vinte, dez E isso aí Ou se a gente tava aqui Deixa demorar mais uns 5 minutos Pra capturar isso Coitado Coitado Vavá Tá ficando velho Coitado Vavá O Vachote tá realmente fazendo karma training O que aconteceu com ele Ele tá querendo chegar no rank específico O que aconteceu E aí E aí E aí E aí E aí Espelda. Não, o Vashort ta indo sozinho, ó. Pode arrumar. Não adianta eu perseguir esse cara. Perda de tempo. Cara, até que nesse reset ta mantendo bastante gente aqui no squad. Vai dar duas horas e no squad ainda ta quase completo. Tem um pessoal aqui fora do squad aqui. Vai dar umas cinquenta pessoas aqui. Você ta com fila ainda. Nove pessoas. Um bom negócio aqui. Aproveitar que 2019 ta chegando. Falta. Falta muito XP ainda pra chegar em 2019. Aproveitar essa captura aqui. Uh, consegui. Peguei o Zalvo. Peguei o Zalvo. Peguei o Zalvo. Tchau. 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 Estou de volta . 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 Eu acho que é o pessoal que tá lá. O servidor vermelho. Spokes query. Sorry. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Aqui era um monte de gente, era um mesmo só. Um monte de um monte de ponto no mapa era um cara só, um mesmo. Aí eu não aguento não, desse jeito não. A ação fica complicado. Eu acho que era um monte de um monte de um monte de um monte. Eu acho que é a base warra, isso mesmo. E aí 25 minutos Ó, Momo tá entrando Link, Link vai tag-ar 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 A gente tá correndo já tem tempo e não achar um squad inteiro Link, Link vai tag-ar Acho que eu quase morri aquela hora Vou dar um knockback A gente parou de encontrar a gente aqui pra matar Coincidentemente, minha XP parou de subir, cara Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Vou até ficar aqui Quem sabe a gente captura de novo Tô, né? Tô dando, né? Tô dando, né? Os caras viram que eu não ganhei nesse mapa e partir pro outro Pode ser, né? Vamos ver agora se alguém volta, né? Porque é geralmente quando a gente tá atacando a equipe, alguém avisa no team chat A gente aí, aí o squad principal, geralmente volta pro mapa Aqui tem que ver Aqui eles, tá T1 Tá de cabeça pra baixo o negócio ainda Fiquei pra trás, velho Deu uma leve confilada Deu uma leve confilada Tô dando na parede Tô dando na parede O que é isso? Mano O que é isso? Quanto mais rápido como o vento. Vem aqui. Tava com o morteiro ali destruindo a catapulta. Por isso que tava demorando. Vou ver se amanhã eu dou uma saída pra poder pegar mais presente lá nas Pokestops. Acabou os presentes lá. Só abre cara. Se não tiver chovendo eu dou uma saída. Porque tem uma Pokestops aqui bem pertinho aqui de casa. Tem um ginásio também. Colocou um Pokémon lá. Aproveitar que só dá pra jogar esse Pokémon e o Let's Go enquanto o outro não chega. Nunca chega aquela merda. Tem hora que desanima comprar jogo físico. Não cara, jogo físico não presta. Mas falando de jogo físico, um jogo que eu fico muito à vontade de comprar, mas tipo, tá caro por bosta. É o Forza. Por que físico? Falando de jogo físico você lembrou de Forza. Ah, lembrei do Forza porque eu... Eu teria que comprar, tipo, ou pelo Game Pass, né? Mas, deixa eu te falar um negócio, cara. Deixa eu te falar um negócio. Vai ser o Windows não tá ativado, não? Não, eu uso aquela cópia de validação só que infinito, tá ligado? Só pela cópia. Tu tá perdendo o Game Pass por um real, cara. Muito obrigado. Só que pra ativar esse Windows aí, acho que é 500, 600 reais a licença. É, deu mole, cara. A minha cópia do Windows é uma cópia que eles venderam por, acho que, 60 reais um tempo atrás que eles estavam tentando tirar a galera do Windows 7 pro Windows 8. Aí eles venderam a cópia do Windows 8 Pro, aí essa cópia do Windows 8 é a mesma cópia do 10. Foi elegível. É, elegível pra você colocar o 10. Aí hoje eu já consigo instalar o 10 sem precisar instalar o 8 nessa cópia, que já funciona. Caralho, foi direto. É, de 3DS não, de Switch, o que lançou agora, Pokémon Sword Shield. Tô esperando chegar. Vou fazer o Game Play aqui no Twitch. Vou zerar o jogo aqui. É isso aí, 400 Pokémon pra pegar. Eu tenho os de 3DS também, só que os de 3DS é bem... Acho que é geração 8, né? É isso mesmo, Alan? Ou é 9? Que é 8, cara. Que é 8. É a nova geração. Falando da geração do Pokémon, né? Acho que é 8 mesmo. É a mais nova. Eu quero ver como é que funcionam as raids no Pokémon. É, tem muito tempo que eu não jogo também. É, o último que... Não, se bem que o último que eu joguei foi o Sun... Sun and Moon. Sun and Moon. Teve o Ultra Sun e o Ultra Moon também. Mas o Sun and Moon foi acho que em 2016. Foi na época que o Pokémon GO lançou. Foi em 2016. Novembro de 2016. Eu jogo praticamente todos os Pokémon. Eu jogo praticamente todos os Pokémon. Eu tenho o Y. Pokémon Sun. O Black. Rainbow. Que Rainbow, cara. É que tem todas as cores. Tem Pokémon mesmo. Aí é... Aí não é Pokémon não. Aí é Mario. Rainbow Road. Como é? Não, acho. Aí Mario... Eu tava... Uma estagiária... Ele é bem... Fã da Nintendo, né? Aí eu tipo... Eu tava zoando. Falando que Nintendo é ruim. Que ele só tem jogo do Mario. Sei lá. Tipo Mario Verde. Mario Amarelo. Mario Verde. Não, é que... Tipo, eu cheguei pra ele e falei... Ah, você joga esse... Você joga esse... Esse console aí, velho. Só tem um jogo. Quer dizer, não. Só tem dois jogos. Aí eu... Do Mario Vermelho e outro do Mario Verde, né? É... É Mario... E... Pokémon, se não me engano. Ah, Zelda. São três jogos. Mario, Pokémon e Zelda. Aí ele pegou e pesquisou no... 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 Mario Verde. Mario Amarelo. Mario Vermelho. Deve ter ficado pouco. Ficou. Poucos tons. Jogo mais diferentinho agora, hein? Fit. É, você tem o... Tem aquele... Astral Chain também. Astral Chain é da Platinum. A Platinum que faz o... Bayonetta. Que fez o... É... Se eu não me engano foi a... Platinum que fez também o... Carai... Como é que é o nome daquele outro jogo? O... Metal Gear... Metal Gear Revengeance. Ah, foi eles que fizeram o Nier também. Nier Automata. É um jogo recente. É um jogo que faz o Tregão. Platinum não sabe fazer jogo. Eles tão fazendo o Bayonetta 3 agora. Eu acho que a galera achou... Ah, não. A Bayonetta não vai... Não vai aparecer no Super Smash Bros, não. A Bayonetta é... É muito adulto pro... É muito adulto pro... Super Smash Bros. Tá ligado, Bayonetta? Eu sei, tá ligado. Ela é uma bruxa que usa os cabelos dela, tá ligado? Pra poder fazer as roupas. Aí tem vários... Tem vários close-ups, tá ligado? Da mulher pelada, né? Não chega a mostrar não, mas... Eu achei... Eu achei muito bizarro quando a Nintendo comprou os direitos do Bayonetta pra fazer o 2. É quase hentai. Não é hentai, não. Mas... Quase é. É um dos melhores hack and slashes da atualidade. Gente... Tô... Mas shot foi no banheiro, né? Dos bad. Aí o Bayonetta tá maneiro. Tinha uma época que você comprava o 2 e aí ganhava um Switch. Eu dei mole. Então comprei. Aí agora tá o... 60 dólares o 2. E o primeiro tá o 45. Tá muito caro. Muito caro. O que é o treinador? Já saiu metade dos dois players também, ó. O que é? O que é o treinador? O que é? O que é o que é? O que é? É 4 de 5 da quarta na verdade né Silver Hoje o WWW foi bom cara Ai eu tava comentando com o brother meu Esse Pokémon né A galera na internet tava Pingando pra caralho a Game Freak né Por causa do Pokémon Cortaram os Pokémon tudo Não dá pra colocar todos os Pokémon no jogo É tipo, Pokémon tem um monte de coisa inovativa Os cara é O mesmo esquema do Guild Wars 2 O pessoal desmerecendo até o que é feito tá ligado Até o que ficou legal o pessoal desmerece Porque tem coisa que não gosta O exemplo desse episódio aí que saiu agora É curto o episódio É realmente é curto Só que a história ficou foda O fio da história ficou muito irado O fio da história ficou muito irado o vaixote vai eu vou pegar mais água aqui enquanto o vaixote está parado sem fazer nada eu vou pegar mais água aqui parou todo mundo vamos ver o que dá o pessoal sai tem um monte de gente da squad vocês pegaram o negócio de graça não pegaram mandei o link no whatsapp para vocês já tem tempo acho que foi ontem é um link do twitter da rinanet é ali no e não sei o que lá você loga no site logo na ali no e lá ah você mandou aqui tudo e manda é aí você pega o bagulho free lá tem uns tem um mini tem uns hero booster não lembro mais o que tem não acho que karma booster minipatch tem booster karma booster e mais ainda fazem raids com a guild a gente está está vendo se o pessoal vai voltar o pessoal parou de fazer raid aqui porque não estava dando tempo ainda estava a maioria do pessoal estava todo mundo atarefado fazendo muita coisa trabalhando estudando aí a gente está tentando voltar aqui raid de verão se a gente conseguir o pessoal para fazer a raid a gente vai avisar no whatsapp no discord se o pessoal vai fazer raid na casa do alant não casei ah vamos vai olhar assim do lado de fora de casa ei rapaz o cara veio mesmo logo hoje que eu ia fazer as raids do pokémon o cara já sabe até os dias já que tem as raids eu estou em casa vai ser dia da comunidade me choquei em dobro o cara vai andar o cara vai andar 20km em um dia para chocar os ovos tudo tá ligado o alant já tem tipo 40kg imagina brincando eu lembro eu lembro de quando saiu o pokémon gol tá ligado o pessoal estava fazendo tanto exercício que o pessoal estava todo mundo reclamando de dor de tanto que o pessoal estava andando a nintendo é esperta com essas paradas cara aquele Wii Fit era bem era bem interessante também só que o Wii Fit era muito mais exercício esse Ring Fit é muito melhor cara o approach que eles fizeram porque ele é um jogo de RPG que você faz exercício para você poder jogar a ideia é muito foda é tirar o pessoal que gosta de RPG do sedentarismo é uma ideia da comunidade assim de queimando pra caramba velho olha lá falei mas você foi lá no Ibirapuera lá deve ter a última vez você falou que tinha uns 3 ou 4 de naso lá né não tem mais tem mais tem mais é louco é louco é louco tem como você manter um ginásio lá só depende dos horários tem 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 o Whatsapp da Guilda assim no Discord tem o endereço Alan de vez enquanto posta a última pessoa que postou foi a Free é uma sala de comunicados importantes tem as postagens é tem essa sala de comunicados importantes que nunca tem comunicados importantes o pessoal lá pra anunciar não não era dessa que usava as moções de Guilda cara eu nem lembro pra que serve metade da sala de lá do Discord pra falar a verdade tem uma sala de cronogramas que não está sem cronogramas tem uma sala de reunião de administração que eu nunca usei tá ligado acho que nunca aconteceu essa reunião cronograma eu deixei eu deixei o cronograma ali porque o Baldi estava usando mas aí ele já saiu entendeu quem tinha cronograma de fazer a raid e da VW depois começou a miar coisa então o cara muda para ele falar talvez a gente volta devagar com a raid da VW é mais tranquilo porque é só a gente que aparece e não precisa nem colocar não quem quiser jogar da VW com a gente aqui sabe que a gente joga toda sexta-feira ou quase toda sexta-feira né porque tem um dia que tá complicado aí a gente tá aqui no no discord tem gente que não sabe não que o reset é super pode assinar o jogo acabou de comprar o Guild Wars é a pessoa comprou a primeira para depois comprar cara a SMC da Folk tá quase no tier 3 cara eu olhei olhei agora até tirar um print depois volta 4 e aqui cara é muito Overwatch essa skin do do high-tech que cura ó ó e qual que é não conheço personagens do Overwatch não sei que é do Overwatch porque direto tem e vejam as as partidas eu gosto de assistir parada de esporte né eu só não gosto muito quando é MOBA aí eu não gosto de ver não e Fortnite também não curto não Fortnite os cara construindo a velocidade da luz nem que você viu que esse cara tem um destroy hum é Minecraft com tiros o pvp do Minecraft é uma bosta cara já viu os pvp tem torneio de pvp de Minecraft eu já vi tipo Skywars tá é muito ruim é ruim é por quanto Minecraft eu curto eu curto essas paradas desses mods aí mod que é difícil de caraca segunda vez você cai olha parada ali destruiu o óleo né galera o que power precision e vitality não power feroz tô de olho em só um pra pegar então reviver os cara tem trono loucura não né vou usar minha supply esperar o high tech usar dele primeiro esperar você usar sua supply primeiro pra que eu vou usar você eu vou usar os caras já até construíram as flame ram já maladitos na hora que eu entrei na flame ram os caras usaram tá de sacanagem comigo 20 segundos o que que os caras estão usando é uma catapulta ou acho que é uma catapulta né que os caras estão usando não tô conseguindo usar a câmera pra ir valeu godrix bom descanso aí valeu é agora não dá pra fazer nada não olha foc foc o que é smc da tier 3 lá vou tirar um print aqui abriu abriu pente aqui não tá não tá funcionando ferramenta de captura não sei por que boa salvo ali o screenshot ali na pasta do guild os dois pelo menos o o o Varia não O que é que você vai ficar de recesso? Bom demais Ganhei outro negócio, outra Legendary Spike, não é possível A triturante, a triturante, a triturante Se inscreva no canal. 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 E... se inscreva no canal. se inscreva no canal. E... se inscreva no canal. 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 O personagem tá auto-atacando aqui, ó. Tentando auto-atacar a... a parede. Um muro? Não tem como. Ah, pode crer. Tem um cara que diz que tacar a Twilight, né? É muito burro, velho. Auto-ataque do G2O2, velho. Não presta, não. Meu, cara, que burro. É, você se move aqui, aí do nada, o personagem começa a atacar a parede, nem tem como atacar a parede. Ah, tá tentando atacar a parede. Marcar outra pessoa. Cadê um inimigo? Pra ver se para. Não tem inimigo. Não tem inimigo, cara. Cara, é só dar target na parede que der. Auto-atac faz ele atacar. Impressionante. O cara morreu do nada ali. O que aconteceu com o cara? Parece que o flash-out cai lá embaixo, ó. Parece que o flash-out cai lá embaixo, ó. Essa parada da cela aí é o... é o que? O penúltimo, não é? Ou o último? É o penúltimo, eu acho. É o... é o... é o... é o... Ixi, travou. O robô... Seu áudio tá meio... Seu áudio tá meio de inimigo, né? Tô com uma... Coisa só que é o... O flash-out, né? O flash-out, né? O flash-out, né? O flash-out, né? A próxima é só... Voando perto do flash-out. Um flash-out. Um flash-out. Um flash-out. Ah, um flash-out é o... Procura, um flash-out. Esse mapa aqui é... Um flash-out que as cancóneram. Um flash-out. Um flash-out. Uh, o flash-out. Ah, o flash-out. Legal, montaria massa O problema é que nós vamos dar a área na net É que Vixe, não ouvi nada Eu acho que o problema da arena net É que eles Eles deviam ter Feito todas as montarias No mesmo estilo Do Roller Beetle Do Grifo Do Skyscale Porque as primeiras montarias Que você ganha com o PFF Você só tem que fazer o coraçãozinho E é isso aí Para liberar Não tem coleção nenhuma Para você destravar a montaria Eu acho que o pessoal ficou mal acostumado Aí reclama Quando vem uma coleção para fazer O pessoal reclama Eu acho que o pessoal não conseguiu Eu não acho que o pessoal conseguiu Então eu não assisto Faz muito mais que a gente Eu vou sair aqui pessoal Mas se der Qualquer coisa falando Eu vou sair também Porque acabou de dar o PIP Fiquei Tem que ver né Se o pessoal estiver online No Se o pessoal estiver online No No jogo E lá Disponível no Whatsapp Aí dá para a gente fazer Sim Esperar o PIP Fazer raid O iniciante É feio que não sabe nada Eu não tenho nada Ah não Mas a gente também não sabe nada Quem sabe só o Auron Ah quem sabe é só o Auron Fez um monte de raid já O cara está batendo os benchmark de DPS Do Snowcrow Está melhor do que o Snowcrow E fica aí Eu estou ensinando os que o Snowcrow Fiz dois boas de raid Foi só dois que você fez Foi Ele conheceu os dois O carne Não O carne não Fiz o Mursart Eu beijei Oxe Fazer o carne então O título que vocês pegaram lá Eu não peguei Porque eu não estava junto Na época Que título Vocês pegaram o título de Raiden Não pegaram? Ah o título Já tem vários Um monte de título Ah eu lembro Que vocês comentaram Que tinham pegado um título Porque ninguém tinha caído Ah esse aí já tinha O pessoal pegou Se você completar o Veoguardian O Gossival E a Sabita Sem ninguém morrer E aí você ganhou o título The Eternal Legal Aquele Closer to the Stars É da onde esse título? Closer to the Stars Eu não lembro Eu acho que deve ser de Raiden Dissipando Será que não é Fractal? Eu acho que deve ser É Tipo do PVE Na verdade Desse tipo de PVE Mais High End Eu acho que é um título bonito Mas eu não sei como que pega Não fui até de pesquisar Pode ser Vai ser ou de Fractal Ou do Hall of Monuments Porque o Hall of Monuments Tem uma porrada de título também Deixa eu ver Ah mas deixa eu olhar aqui Pera aí Closer to the Stars 30 pontos no Hall of Monuments 30 pontos no Hall of Monuments É o Hall of Monuments Mas é de PVE Não Não Hall of Monuments é do Guild Wars 1 Ah não Exatamente Do Guild Wars 1 Quero hoje até Ah eu tenho 116 dessas bags Vou terminar a live aqui Para quem está assistindo no YouTube Ou quem está aqui ainda Não sei Porque eu não estou com o negócio aberto Só com o chat É Inclamação sorteio Então no link da descrição Lá Do vídeo no YouTube Vai ter lá um link para o Twitch E do Twitch você vai para o link do sorteio Eu não posso colocar o link do sorteio diretamente no YouTube Porque senão dá merda para o meu lado Porque o Google aparentemente não gosta do site Que o pessoal usa para fazer Para fazer sorteio Então é isso aí Estou sorteando 100 Gold Para 3 pessoas Vai até a terça-feira E é isso aí Participa lá Quanto mais gente participar melhor para mim E é isso aí Valeu Até mais Twitch Tchau Valeu Valeu Valeu